Oi, eu sou a Glaucia Kittes e eu quero falar sobre o Fórmula de Lançamento. Eu estava muito triste com alguns problemas de saúde muito sérios na minha família e estava precisando de um dinheiro extra. Aí procurei na internet e de repente eu encontro na minha caixa de e-mail algo dizendo assim ganhe em sete dias o que você ganharia em um ano. Aí assim, acendeu aquela luz na minha cabeça e eu fiquei super animada, né? Mas eu, era muito mais do que eu estava procurando, mas eu estava sem grana e aí conversei com meu marido e ele me apoiou, aí eu comprei o curso e fui ao evento ao vivo lá em São Paulo. Chegando lá eu fiquei impressionada com tanta gente e com os resultados que elas tiveram. Aí voltei, comentei com alguns amigos, claro que não acreditaram no que eu estava falando para eles, acharam demais, né? Mas eu fiquei meio insegura porque eu não entendi nada de marketing digital, mas aí eu vi a verdade na palavra daquelas pessoas. Aí eu percebi que eu estava com uma ferramenta poderosa e que só dependia de mim. Eu não tinha produto, não tinha lista, não tinha fanpage, não sabia o que era isso, eu não tinha nada. E hoje eu posso mostrar aqui os resultados que eu tive do meu primeiro lançamento. Olha, mais de 5 mil na lista, mais de 12 mil fãs, o quarto produto mais quente do Hotmart e um faturamento de mais de 60 mil reais. Isso já tirando as comissões do Hotmart e dos afiliados. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Porque se eu conseguir esse resultado, mesmo não sabendo nada no início do curso, qualquer um pode conseguir também. Agora só depende de você. Agora a minha satisfação maior não foi o resultado financeiro, e sim duas coisas. Primeiro é saber que os meus amigos que não acreditavam nesse negócio estavam completamente errados, isso é ótimo. E segundo é ver a autoridade que eu criei para o músico que eu lancei. Ele foi abordado no show que a gente foi ao vivo, só de baixistas, que foi do Marcos Miller. Ele foi abordado e tirou fotos, deu autógrafos, né? Então isso me deixou muito feliz. Então eu quero agradecer aqui ao Érico, muito obrigado por ter trazido o fórmula de lançamento, muito obrigado por esse e-mail ter caído na minha caixa de e-mail. E que bom, tomara que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Valeu!